Presidente Renan Calheiros, renovo meus cumprimentos por seu aniversário. Minha palavra hoje deve ser em apoio à manifestação do senador Paulo Paim, também de pesar pelo falecimento do nosso ex-deputado Luiz Gushken, ministro da Secretaria de Comunicações, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e centenas de companheiros, dirigentes, todos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Estivemos no sábado ali no velório, no cemitério do Cristo Redentor. E eu também estou, como fez o senador Paulo Paim, encaminhando à mesa o requerimento de pesar pelo falecimento do Luiz Gushken. Mas, ao final da tarde, eu espero encaminhar este requerimento. Quero também dizer uma palavra a respeito dos esforços de paz no Oriente Médio e, em especial, na Síria. É muito importante que possam as nações como os Estados Unidos, a Rússia, a China, todos os países árabes colaborarem para que, na Síria, possa haver o término daquela guerra que já causou a morte de mais de 100 mil pessoas. Quero aqui ressaltar as ponderações do professor Paulo Sérgio Pinheiro, que, inclusive, na Folha de São Paulo hoje e em O Globo, ressalta que, como responsável pela comissão da ONU, que está examinando os crimes que têm sido cometidos ali na Síria, pelas diversas partes, de quão difícil é que possa a Síria caminhar em direção à paz, mas é muito importante que possam agora os Estados Unidos, a Rússia, a própria Síria, chegarem ao entendimento para que se mova no caminho, não da guerra, mas sim dos entendimentos para a construção da paz. E, para isso, é muito importante que, nas Américas, nós tenhamos a preocupação de aperfeiçoar o nosso regime democrático, a realização das eleições. E, levando em conta aquilo que está por ser apreciado por nós nesta semana, é que eu quero aqui fazer um outro pronunciamento sobre a transparência nas doações para as campanhas eleitorais. É patente a necessidade de o Congresso Nacional apresentar ao país leis que respondam aos anseios da população que está nas ruas, principalmente no tocante a uma reforma política e a uma reforma eleitoral. Todos os parlamentares sabemos que a realização de reformas de fundo nas áreas política e eleitoral poderão minimizar muitos dos problemas que agora enfrentamos na vida pública brasileira. Não obstante essa constatação, os deputados federais e senadores eleitos, e no exercício dos cargos, não encontramos um consenso até agora para sequer iniciar um estudo substancial sobre os dois assuntos que desaguassem na produção de matérias legislativas que dessem maior sustentação e transparência à representação político-parlamentar. Como medida paliativa, a cada dois anos, como que, ao se descobrir que haverá eleições gerais ou municipais, são confeccionados projetos de lei que procuram dar as respostas imediatas, no mais às vezes não aos anseios do povo, mas aos interesses de grupos políticos que procuram estabelecer ou manter posições de supremacia no processo político-partidário nacional. Essa situação vai ter que mudar um dia. Se não conseguirmos fazer as mudanças de substância que a sociedade requer, alguém vai fazer por nós. O projeto de lei do Senado nº 441, de 2012, chamado de mini-reforma eleitoral de 2013, que discutimos, cujo autor senador Romero Jucá, do PMDB, e o relator é o senador Valdir Raup, também do PMDB, insere-se na tentativa feita pela maioria do Senado de aprovar a matéria e enviá-la à Câmara dos Deputados a ponto de valer para as eleições de 2014. A proposta política de aprovar o texto da forma mais rápida possível tem uma intenção louvável, e nisso cumprimento o presidente da Casa e os líderes partidários, mas padece do germe nefasto, da celeridade no trato das questões substantivas para o País. A rapidez em assuntos tão importantes dificulta a sobremaneira que os parlamentares tomem em pé das diversas nuances que se encontram por vezes nas entrelinhas dos textos legislativos e principalmente impede que a sociedade acompanhe o andamento das matérias legislativas e possa influenciar nas decisões que lhe dirão respeito mais que diretamente. A rapidez na tramitação das matérias legislativas, capitais para o País, sem a oitiva dos setores da sociedade, tira do Congresso Nacional a função básica de caixa de ressonância dos grupos sociais predominantes na nação. É bem esse o caso do projeto de lei 441 de 2012. É bom que se diga que não há qualquer garantia de que a Câmara dos Deputados vai se debruçar sobre a matéria proposta agora pelo Senado com a urgência que aqui estamos apostando. Aliás, a experiência conduz à previsão de a Casa de Representação Popular não acatará com facilidade a posição prevalente que seria concedida ao Senado como caso iniciador em matéria de tal natureza que lhe propiciaria dar a última palavra sobre o texto a ser enviado à sanção presidencial. Durante a tramitação do PLS 441 de 2012 na CCJ, defendi com base no texto PLS 264 de 2003 do senador Jorge Viana, do qual fui relator, a proposta de vedar a participação de pessoas jurídicas no financiamento de campanhas eleitorais. A experiência tem mostrado que o forte dessas contribuições é feito por empreiteiras, construtoras e pelas instituições do sistema financeiro com possíveis consequências negativas para o país no pós-campanha eleitoral. Avalio que as pessoas jurídicas somente poderiam contribuir para o fundo partidário, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, pois desta forma, todos os partidos políticos seriam beneficiados com o aporte de recursos de acordo com a regra do artigo 41A da Lei nº 9.096, de 1995. 5% do total do fundo partidário serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos aptos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 95% do total do fundo partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Também com o propósito de coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral, além da vedação à contribuição das pessoas jurídicas, considero muito importante que seja colocado um limite claro às contribuições das pessoas físicas que, na CCJ, propulso ser de R$ 1.700. Este valor equivale a aproximadamente o limite de rendimentos isentos de tributação do imposto de renda da pessoa física. Note que é para cada um dos pleitos. No ano que vem, por exemplo, haverá cinco pleitos. Deputado Estadual Federal, Senador, Governador e Presidente da República. Há outros pontos desta mini-reforma eleitoral que poderiam e deveriam ser mais bem debatidos e, por consequência, alterados. Posso citar alguns dispositivos do projeto de lei que são merecedores de críticas, tais como o preceito que permite a utilização do fundo partidário para a quitação das multas eleitorais. O texto aprovado permite isso conforme a redação dada ao inciso VI do artigo 44 da Lei nº 9.096, de 1995, e artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei nº 9.504, de 1997, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos e Lei das Eleições, respectivamente. A exclusão da solidariedade no pagamento de multas. O parágrafo 5º do artigo 6º da Lei nº 9.504, de 1997, preconiza que a solidariedade entre candidatos e partidos para o pagamento de multas não alcança outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. E, para não ir muito longe, a falta de fixação de um limite de gastos para os cargos em disputa mantém-se mesmo com a redação ao artigo 17A da Lei nº 9.504, de 1995, a tese de que caberia a lei fixar, até o dia 12 de junho, de cada ano eleitoral, o limite dos gastos de campanha. Inexistindo a lei, caberá a cada partido fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade. Ou seja, fica mantido o enquadramento atual. Agora, o ponto que apresento, juntamente com o senador Pedro Taques, do Estado do Mato Grosso, do PLT, para especial análise do plenário, é o que trata da transparência das doações para as campanhas eleitorais. Nós disponibilizamos, para avaliação do plenário, do Senado Federal, a emenda nº 10 ao substitutivo do PLS 441, de 2002, aprovado na CCJ. Em síntese, a emenda, apresentada por mim e pelo senador Pedro Taques, promove uma alteração no texto do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei das Eleições, Lei nº 9.504, de 1997, para obrigar os partidos políticos as coligações e os candidatos que divulguem pela internet todos os recursos e doações que tenham recebido para o financiamento das campanhas eleitorais nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado, que antecede o domingo das eleições. Por exemplo, as eleições se forem realizadas, como no ano próximo, em 5 de outubro, no sábado, 4 de outubro, todos os partidos com ligações e candidatos deveriam disponibilizar no seu sítio eletrônico, respectivamente, as contribuições de toda e qualquer natureza. A aprovação desta emenda é de fundamental importância, pois permitirá ao eleitor acompanhar, por intermédio da internet, a prestação de contas da campanha eleitoral de cada candidato, seja do despêndio realizado ou da captação de recursos financeiros, bem como de outras formas de contribuição material. Essas informações propiciarão ao eleitor avaliar a compatibilidade dos recursos financeiros que recebem os candidatos e os gastos que realizam durante a campanha eleitoral, com o objetivo de divulgar e promover a sua candidatura. Desse modo, pode o cidadão ter os esclarecimentos quanto ao comportamento de cada candidato em termos de compromisso com a verdade e a dimensão da influência do poder econômico em sua candidatura. Em 2005 e depois, em 2012, apresentei proposições com esse mesmo objetivo, o projeto de lei do Senado 283 de 2005, 280 de 2012, qual seja a instituição da prestação de contas em tempo real pelos candidatos durante a campanha eleitoral. O projeto de 2005 não foi apreciado pela CCJ, sendo arquivado ao final da 53ª legislatura em janeiro de 2011. O projeto de 2012 está na CCJ há mais de um ano, aguardando a designação de um relator. Em 2011, o senador Pedro Taques apresentou o PLS 601, que estabelece normas para determinar aos candidatos o dever de divulgar na internet relatórios periódicos referentes aos recursos arrecadados e aos gastos efetuados na campanha eleitoral. O senador Pedro Taques propõe que as prestações de contas sejam postadas na internet nos dias 21 de julho, 6 de agosto, 21 de agosto, 6 de setembro e 21 de setembro. Como alguns senadores ponderaram que o excesso de postagens dificultaria o trabalho dos comitês de campanha, apresentamos esta emenda que define a divulgação pela rede mundial de computadores ou internet em três oportunidades apenas durante a campanha, dia 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado, que antecede o domingo das eleições. Os relatórios deverão discriminar, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, os nomes dos doadores com os respectivos valores doados e os gastos que realizaram. Considerando as aspirações da sociedade brasileira por mais transparência nas ações políticas, conforme ficou patente nas numerosas manifestações por todo o Brasil, avalio que o assunto esteja amadurecido o suficiente para ter boa acolhida entre os senadores, pelo que peço a sua aprovação da emenda número 10 ao substitutivo do PLS 441 de 2012 para instituir de forma efetiva a transparência nas doações para as campanhas eleitorais. Quero aqui lembrar que, nas últimas eleições para o Senado, de que participei em 2006, eu adotei tal prática que me parece de bom senso e razoável e pude verificar que é inteiramente praticável, pois durante todo o período de agosto, setembro e véspera das eleições do primeiro domingo de outubro, em 2006 eu registrei no sítio eletrônico de minha própria pessoa, como candidato ao Senado, a relação de todas as contribuições, na época havia de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, modestas, mas havia, e ali todas foram do conhecimento dos eleitores e da opinião pública. Eu vejo que alguns senadores, às vezes, colocam que haveria dificuldade de se divulgar previamente quais os contribuintes. Ora, na medida em que todos nós avaliamos que a transparência em tempo real é algo tão saudável para prevenir problemas, eu tenho a convicção de que, se todos os senadores e senadoras pensarem bem a respeito, poderemos, sim, passar a praticar a transparência em tempo real das contribuições de qualquer natureza para os partidos políticos, coligações e candidatos. Senador Wellington Dias, com muita honra, concedo a palavra à Vossa Excelência. Acho que tem razão, Vossa Excelência, da necessidade de se trabalhar uma reforma, não é para valer, uma reforma, eu diria, que possa caminhar. Nessa linha de se ter um sistema mais democrático, mais transparente, mais barato, porque, em última análise, é o povo, é a sociedade, quem paga as eleições. Ao mesmo tempo, mais seguro, mais seguro, menos policialesco, nesse aspecto até, que eu destaco aqui a importância de alguns pontos, aqui do senador Ralf e do senador Romero Juca, tem alguns pontos que vão nessa direção. Temas como o de trabalharmos, alguns temas aqui que eu percebo, conversando individualmente, que as pessoas até concordam. Por exemplo, a coincidência dos mandatos, a fixação de mandatos em cinco anos, o fim de coligações, uma nova sistemática em que não se concorra dentro do seu partido. Hoje é uma concorrência muito perversa. Quem é candidato concorre com os seus, do seu partido, concorre com o da sua coligação, concorre com os seus adversários, ou seja, é um sistema em que termina criando um personalismo, ou seja, ele não valoriza o partido, não valoriza o programa, não garante as condições da população sequer saber quais realmente são os compromissos do programa. De se mexer na lei partidária, a direção partidária, você ter partidos que existem aí anos e anos e não tem um diretório, continua sendo uma direção executiva. Essa situação nova, alterada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que permite o passe de um eleito para um novo partido, levando os direitos que são próprios do partido. Enfim, então eu cito aqui que há necessidade de se caminhar, desse novo mundo digital, desse novo mundo de uma transparência maior. Eu me lembro, a gente achava que era transparente publicar uma coisa num jornal ou num diário oficial. Imagine a gente poder ter em tempo real, na internet, as condições de acompanhamento, como propõe a Vossa Excelência. Então eu digo aqui tudo isso para dizer que sim, o nosso partido tinha razão, sim, a presidenta Dilma tinha razão, o Congresso tem dificuldades de fazer uma reforma no patamar que o Brasil merece, no patamar que a democracia que defendemos merece. Por isso a ideia do plebiscito, por isso a ideia de plebiscito, repassar ao povo que tem coragem de tomar decisão, o poder de uma decisão junto com o debate, inclusive criando uma consciência política maior com a população. E depois, voltando para o Parlamento, para aqui podermos tomar uma posição, fazermos votações, levando em conta o respaldo da população. Então é por isso que eu queria destacar a importância da fala que faz Vossa Excelência, e queria, como líder, dizer além do orgulho de termos Vossa Excelência, com tanta experiência na política, também aqui respaldar esse importante projeto aqui apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington Dias. Vossa Excelência citou inúmeras questões que são objeto da nossa reflexão. Eu gostaria de que, na semana passada, na CCJ, pudéssemos ter aprovado o projeto do senador Jorge Viana para não se permitir mais a doação de pessoas jurídicas e também limitar a pessoa física até um certo valor em cada pleito, digamos, de R$ 1.700,00, ou um valor de bom senso que todos pudéssemos aqui concordar. Infelizmente, por 13 a 6, naquelas circunstâncias, perdemos esta votação, mas eu avalio que, quem sabe, possamos ainda, no plenário amanhã, voltar a pedir destaque para esses dois temas, e, inclusive, com a aceitação de emendas que o senador Pedro Taques também elaborou com respeito a estes assuntos. No que diz respeito ao tema de quando é que deveremos ter eleições periodicamente, se a cada cinco anos ou a cada quatro anos, eu acho que, tipicamente, esta é uma decisão que deve ser objeto do plebiscito ou de referendo, porque eu tenho observado de muitas pessoas no Brasil que acham interessante que tenhamos eleições a cada dois anos, ora para os pleitos estaduais e federais, ora para os pleitos municipais. Eu acredito que é bom para a democracia que, a cada dois anos, venhamos a exercer a oportunidade e a vontade popular ser expressa, ora para a escolha dos governadores, deputados estaduais, presidentes, deputados federais e senadores, e, daí a dois anos, os prefeitos e vereadores. Acredito que eu, por exemplo, seria favorável à continuidade das eleições a cada quatro anos, respeitos que advogam a cada cinco ou mais anos, mas, tipicamente, acho que isto pode ser objeto de consulta à população. Assim, senhor presidente, acho muito importante que nós dediquemos esta semana e de hoje para amanhã, em especial, toda a atenção ao debate e decisão sobre o projeto de lei relativo à reforma eleitoral e política. Muito obrigado. Agradecemos a vossa excelência. Senador Vital do Rio...